Eee Moto tudo bom? Eee Moto tudo bom? Tchau, tchau. Tchau. O motorista vai mais devagar e eu, tá tirando a favela, né? Oh, tá transportando a mãe não, hein? Tchau. Tchau. Olha, bom dia aí pra você e bom trabalho, cara. Vamos se ver. Tchau. 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 Ô, motorista, acordou de mamô hoje, é? Vai devagar, cara. O motorista, você acha que não tá indo muito rápido, não? E aí, motor, beleza? Beleza? Tchau. 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 Tchau.